Foram 406 votos contra e 6 a favor do veto presidencial. Com isso, agora fica proibido colocar para fora de casa quem estiver com aluguel atrasado, pelo menos até o dia 30 de outubro, como estabelece o trecho da lei que proíbe os despejos. Aqueles locatários que estão inadimplentes não poderão ser despejados até 30 de outubro de 2020. Os proprietários dos imóveis poderão ajuizar as ações de despejo, porém eles não vão obter liminar para retirar os locatários. A representante de uma imobiliária de Goiânia diz que a mudança na lei não quer dizer que quem está devendo não precisa pagar. O mais correto é a negociação da dívida. Ele tem que estar sempre pagando. Se ele não conseguir, ele entrar em contato com a gente para a gente tentar um acordo com o proprietário. Sérgio tem dois restaurantes na capital e diz que os empresários sofrem com a pandemia. Por isso, manter o aluguel em dia tem sido uma dura tarefa. Como a gente não tem receita, a gente não tem nem como renegociar. A gente espera primeiro começar a ter uma receita, ela poder sentar e renegociar com os proprietários. A gente fica esperando isso, quer dizer, então a gente está realmente, como eu falei, a gente fica sem saber qual postura tomar. Então primeiro a gente tem que ter a receita para poder renegociar. Uma pesquisa mostrou que mais de 60% dos donos de imóveis de aluguel na capital tem apenas um imóvel para alugar, ou seja, vivem exclusivamente desse aluguel. Por isso, especialistas alertam que a derrubada do veto presidencial pode até beneficiar algumas pessoas, só que acaba prejudicando outras, o que não é bom para a economia. Quando eles não recebem o valor do aluguel e também não podem tomar as medidas judiciais para retomar o imóvel, isso gera um círculo vicioso e também eles vão ficar inadimplentes com as suas obrigações financeiras.